Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se for tudo, menos gira Uma lágrima não vai estar Se o seu amor já não arde E se for tudo, tão frágil E se for tudo, menos gira Uma lágrima não vai estar Não, não basta Uma lágrima não vai estar Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Seus segredos O seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Não tem a falta de juízo Seu seu próprio castigo Se for tudo, menos gira Uma lágrima não vai estar Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Oh, oh, eu não posso mais ficar 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 O seu carinho engana E a sua ausência tão estranha E se for tudo, menos gira Uma lágrima não basta Se o amor já não arde Esse culo tão frágil Esse contudo mentira Uma lágrima não basta Não Não basta Uma lágrima não basta Eu não posso me ensinar Eu não posso me ensinar Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Tenho falta de juízo Seu seu próprio castigo Esse contudo mentira Uma lágrima não basta Não Eu não posso mais me Eu não posso Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Eu não posso mais Eu não posso Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso Eu não posso Seu carinho engana A sua ausência tão estranha Esse contudo mentira Uma lágrima não basta Seu amor já não bate Esse corpo tão frágil Seu contudo mentira Uma lágrima não basta Não Não basta Uma lágrima não basta Não faz sentido falar Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais